Pergunta 579 Pois se é de Deus que o Espírito recebe a missão, como há de compreender que Deus confia missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? O maná dos ateus, né? Se Deus existe, por que há fome na África? Por que há doenças incuráveis? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Se você não entende o mecanismo, realmente, fica difícil. Vamos lá? Não sabe, Deus, se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sabe, ou crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam no que hajam de abandonar em meio à obra. Toda questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, se aquela obra é da vontade de Deus que ela aconteça, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Então, se é para ensinar para as crianças equação do primeiro grau, ela não vai botar um estudante de matemática, ela vai botar um mestre de matemática, e acabou. Aí não tem como alguém não saber explicar a equação do primeiro grau. Então, se aquele ser que pediu a missão tem problemas morais que podem fazer com que ele não saia bem, vitorioso, naquela atividade que necessita acontecer naquela época, esse ser não será permitido. Será o outro mais capaz. que é o que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Os Espíritos disseram que eu tinha uma missão a desempenhar, e o que pode acontecer para que eu falhe nessa missão, o Espírito de Verdade. Para as grandes missões é necessário devotamento, abnegação, humildade. Vai elencando todas as virtudes que são necessárias para desempenhar aquela missão. E no final ele diz, viste que a sua missão está submetida a condições que só dependem de ti. Em outras palavras, todas as virtudes necessárias a desempenhar essa missão, você tem, acabou. Não vai falhar. Essa é a questão. Bom Espírito, eu desejar a saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas, do papel de simples trabalhador. Ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, por quantos desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão, seria maneira de a fazer esmalograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não, mas, a missão dos reformadores é preenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que a rude atua, por quanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, dez livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados, as tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas, por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga, numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois, sem isso, viverias muito mais tempo. Ora bem! Não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti.